Música Oi Meu nome de Itamarandiva Ao vento do samba na área Chegando pra fazer aquele pagodinho diferente, diferente Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima passando energia positiva pro beco do samba Música Alê Itafunha Que animadão que tem Música Música E meu amor Olha só onde o sol não apareceu E é o fim do quê? Música 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 Meu planeta Deus Fugiremos nós dois pra cá de Noé Música Olha bem meu amor Música 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 Eu vou voar, sozinho com você E voando bem alto, me abraçar Pelo espaço de um instante Me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver, pelo espaço distante Que afinal não há nada mais E o céu assim pra quê? Sobre o rio, o peiro do Madagascar Vida da terra, reduzida a nada, nada Miguinho abrigar o flash De controles fortões, não tratam de cor Olha bem, meu amor E afinal não há nada mais sem a terrestre Sonho em você sonhar Vem sinceramente! Vem a Eva! Eva! O nosso amor da última astronauta Eva! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, ela me abraçar Pelo espaço de um instante Eva! Me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver, pelo espaço distante Que afinal não há nada mais E o céu azul E o céu assim pra lá Sempre o rio, o peiro do Madagascar E toda a terra, a mãozinha Reduzida a nada, nada mais E minha vida é um flash De controles fortões, antiatômicos Olha bem, meu amor E afinal, odisseia terrestre Sonho agora em você será Minha pequena Eva Eva! O nosso amor da última astronauta Eva! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Por você E voando bem alto Eva! Me abraçar Pelo espaço distante Eva! Fica ali com seu corpo e me dá A força pra viver O que? 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 Vem vou pra trás Um beijo em você eu quero dar Saudade do quê? Que eu trouxe Meu amor foi um mundo alucinado Me sigo apaixonado por você Ai meu amor É melhor que esse amor Não faça resgatar E é melhor que esse amor Não vai poder se enterrizar Então diga que valeu dizer Valeu demais Foi líquido Ficou pra trás Então diga que valeu dizer Nossa força é linda Que venha Ficou pra trás Assim, assim ó Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você não tô comigo E faz tanto tempo que eu te conheço Mas você não tô comigo Minha flor bonita O que eu quero dizer? Minha vida foi Minha flor bonita Minha linda foi Minha flor bonita Minha flor bonita Sou Um beijo em você eu quero dar Saudade Pesando meu coração Eu ando correndo Alucinado Muito louca apaixonado Seu Na consulta É sempre que esse amor Não possa machucar Não vai poder se perguntar Sai do jeito Não diga que valeu O nosso amor valeu demais E vim voltar atrás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Vim voltar E vim voltar atrás E faz tanto tempo que eu te conheço Mas eu te mudou comigo E faz tanto tempo que eu te conheço Mas eu te mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor 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 E a HDMI é com a mãoente Não me vai recuadra da TV, assim que tinha Porque você morre E esta profissão Lê, 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 lê. O céu sem estrelar, Una praia sem mar, A voce sem carinho nenhum, Enrolar sem cantar, Carnaval sem festa, Involtar de seu amor. É assim que eu me sinto, Logo do seu amor. E com a mensagem do coração Tá ligado nesse amor Como viver a minha vida Sem seu jeito, sem o corpo E não dá mais pra segurar Que eu sou iniciado em você E não dá, e não dá pra brigar, pra brigar Sem te ver Do que, do que? Das torcidas do outro E não dá, e não dá pra brigar, pra brigar Sem te ver Do que, do que, do que? Do que, do que? Do que, do que, do que? Viva! Estada sem o corpo Em vontade sem o corpo Em te ver sem novela Arco-íris sem dor E chupete sem mana Viveram sem calor É assim que eu me sinto Longe do seu amor E com a mensagem do coração Tá ligado nesse amor Como viver a minha vida Sem seu jeito, sem o corpo E não dá mais pra segurar Que eu sou iniciado em você E não dá, e não dá pra brigar, pra brigar Sem te ver Já estou ficando louco E não dá, e não dá pra brigar, pra brigar Sem te ver Por que, por que? Eu sou sempre, sempre, sempre Eu sou sempre, sempre Carnaval sem festa E vontade sem dor É assim que eu me sinto Hoje no seu amor Fico me enganando o coração Tão ligado nesse amor E como viver a minha vida Sem ter jeito de ser o dor E não dá mais pra segurar Que eu sou viciado em você E não dá, e não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Já estou ficando louco E não dá, e não dá Pra ficar, pra ficar Sem te ver Porque eu sou 100% você Valeu gente Essa foi boa Valeu E não dá, e não dá Não dá, e não dá Não dá, e não dá E nada mal Porque eu te ver quando o sábado Não é nada mal E que legal É só entrar no clube e verá Chegar E nada mal Porque eu te ver quando o sábado Não é nada mal E que legal Só entrar no clube e verá Chegar E vir me mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A bebeira Sim, sim, sim E vir me mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A bebeira Sim, sim, sim Não dá, e não dá E não dá. E morre Não dá, e não dá Não dá, e não dá Não dá, e não dá E eu te dar Não dá não E não dá E não dá É só entrar no clube e verá Chegar E nada mal Porque eu te dar E eu te dar E não dá Não dá Que eu te ver quando o sábado Quem me mexe a noite inteira Leito da ladeira Vai levantar a poeira, a perder as riscos E me mexe na noite inteira, o meio da ladeira Vai levantar a poeira, a perder as riscos E o que você vê assim? Suí, suí, pra você e pra mim O que você tem que ter uma razão de desistir Eu sabe, só sabe, quero ficar E o que você vê assim? Suí, suí, pra você e pra mim O que você tem que ter uma razão de desistir Eu sabe, só sabe, quero ficar Olha lá, me dá pra cá Contigo é que o samba não é nada mais Que legal, solta no pino e verá Minha rama, contigo é que o samba não é nada mais Que legal, solta no pino e verá Cheia de mania, o que? Tô pra ter goza Vem me arrumar, sabe, quero ficar Com esse vídeo hoje A gente quer diminuir, dominar o meu coração Eu preciso saber o que fazer Nem a gente beijar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você T Clairinha Durante a�� Então me ajude a segurar E na nach如ou Como essa barra quer gostar de você Que legal, hurra Essa barra quer gostar de você Transcrição e Legendas Pedro Negri Chega de mania Que, 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 que Minha menina bonita Sabe, sabe, sabe Sabe que é gostosa Irmão, esse seu jeito faz o que quer E domina o teu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Irmão, me ajuda, sei Segura você Essa barca é gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barca é gostar de você Vem com o chão Vem com o chão Vem com o chão Vem com o chão Estou na sua casa, quero ir com você Mas você não gosta Do hotelzinho e você fecha a porta Então me ajuda a segurar Essa barca é gostar de você Então me ajuda a segurar Essa barca é gostar de você E a sua casa Então me ajuda a segurar A sua casa E a sua casa Então me ajuda a segurar Quem tá feliz aí, Vitor? Fala, Gê! Quem gosta de cerveja e garrafa, não grita aí? Essa é boa, hein? Bacana, como tá legal aqui Você é sempre bom, eu te pregui e se feliz Me dá a glória e desce a sua paz Hoje eu te digo que o amor tá bonito demais É doce, é assim, ó Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Vai em casa pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que aconteceu Com o teu sorriso, volta e meia Vai pro mame, se é doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de boteco e cerveja e garrafa E quem nunca liga é doce Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo doce Com você do lado E gosta de boteco e cerveja e garrafa Quem nunca liga é doce Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo doce Mas gosta de boteco e cerveja e garrafa E quem nunca liga é doce Você é sempre garantido Eu queria ser feliz O seu olhar é doce Hoje eu te digo que o amor tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Vai em casa pra qualquer lugar Porque você tem um jeito doce Porque você tem um jeito doce Independente do que aconteceu O seu risco O meu olhar é doce É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de boteco e cerveja e garrafa Quem nunca liga é doce Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo doce Como você tem um jeito doce Eu gosto de boteco e cerveja e garrafa Quem nunca liga é doce Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo doce Como você tem um jeito doce Eu gosto de boteco e cerveja e garrafa Quem nunca liga é doce Toda vez que eu relaxo Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo doce Como você tem um jeito doce Eu gosto de boteco e cerveja e garrafa Quem nunca liga é doce Toda vez que eu relaxo Toda vez que eu relaxo Eu imagino no braço, quando eu sei que o nome é doce Você tem um jeito doce, o seu olhar é doce, é doce Eu só me recordo, se eu não sei quem sou De cada verdade que eu preciso me achar Fazer qualquer lugar e sou É um jovem sem direção, meu E se dizer nada, eu ando a pouco Quem sabe o que eu sou Quem sabe o que eu sou Teimando toda fé Seu Deus que será seu Que a rádio é o mundo sem você Você me travesseu e desapareceu O que é que é? Eu vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Eu vou ficando sem ar Esperando você É só se desesperar E quem nunca liga o pé Eu vou dar uma fumaça que eu faço Toda vez eu relaxo Eu imagino no braço, quando eu sei no mar Com a sonho de boteca, o seu dedo e garrava E quem nunca liga o pé Eu sou a fumaça que eu faço E quem nunca liga o pé Eu vou dar uma fumaça que eu faço Eu imagino no braço, quando eu sei no mar Eu vou dar uma fumaça que eu faço Só tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce O que é que é, SAC? Mas ela veio me xingar Deixando o saque Perguntando quem ia saber Mas peraí Mas peraí Você não paga Minhas contas já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas eu vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz duas paradas E eu não faço com você Mas ela veio me xingar Deixando o saque Perguntando quem é essa melhor Mas peraí Mas peraí Você não paga Minhas contas já não é da sua Conta o que é que eu tô fazendo aqui Mas eu vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz duas paradas E eu não faço com você Vamos ouvir essa galera cantar Mas ela veio me xingando Chegando o saque Perguntando quem é essa Filho do anjo Esperaí Esperaí Você não paga Se as minhas contas já não é da sua Conta o que eu tô fazendo aqui Mas eu vou te explicar Vamos ver o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz duas paradas E eu não faço com você E o nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer E eu encontrei ela no Tinder E eu não faço com você Essa é a Jem pra demais, hein? Aê, Jem!